Chegou o dia da decisão, a competição tá dando o que falar no Piauí, a taça das comunidades Bete 69 Amanhã a partir das 17 horas tem a grande final entre Planalto e Aliança E olha que bacana, final cenário no Lindolfo Monteiro Com entrada gratuita, isso mesmo, entrada gratuita Ótima oportunidade pra levar a família e amigos pra assistir essa partida maravilhosa E a mais novidades, a TV Antena 10, Rede Record, irá transmitir ao vivo na TV, no portal a10mais.com e no Youtube Pra você que vai ficar em casa Pessoal do Planalto Uruguai, né, Pissarreira, Pissarreira 2 Vamos tá lá acompanhando essa super decisão Leve sua torcida animada, vamos lá, vai levar as pessoas pra um estádio Eita, rapaz, essa é a cara do Planalto ou do Aliança E o nosso agradecimento a Bete 69, Cachaça Mangueira, Brasforte, Vodka Karovski, Diamond e Armazém Paraíba Os grandes patrocinadores desse grande projeto esportivo e social da TV Antena 10 Record Tem o Sidney Santos, é? É ao vivo, é? Estamos aguardando aí a Maria Tá ao vivo, tá no ponto, hein? Vamos continuar falando sobre a taça das comunidades Repórter Sidney Santos está ao vivo Diretamente do estádio Lindolfo Monteiro E ao lado do Bicudo Que desde o início organizou Todo esse torneio também Que integrou times de todas as zonas da capital Boa tarde, meu amigo Sidney Santos O homem do azulzinho Boa tarde, Beto Boa tarde, você ligado no Balanço Esportivo No Balanço Geral Beto, estamos ao vivo, direto do palco Onde vai acontecer a grande final da taça das comunidades Bet 69 E olha só, uma forte chuva nesse exato momento Cai aqui no estádio municipal Lindolfo Monteiro Mas já está tudo pronto Para essa grande final entre Planalto, Uruguai e a equipe do Aliança Bicudo, como disse agora há pouco o Beto Rego aqui Desde o início que você veio na coordenação Trazendo uma das melhores e maiores competições do Fibro Amador Que é a taça das comunidades Bet 69 Boa tarde Boa tarde Sidney Boa tarde Beto, né E a sua audiência que é grande Em Teresina e no nosso estado É, a taça das comunidades Tem a grande final amanhã Aqui nesse palco, né Que nesse momento está sendo abençoado por Deus Com essa belíssima chuva E aí as duas equipes são A equipe do Planalto, Uruguai Que é Planalto FC E a Aliança Que é do bairro Pissarrira 2 Ali, bem próximo ali As duas equipes que chegaram Depois de fazer uma grande campanha Que também nós vamos aproveitar esse momento aqui Para parabenizar também Todas as outras equipes que participaram Foram 16 equipes participando da competição Em quatro núcleos de Teresina Quatro bairros diferentes E inclusive Nós queremos aqui um aviso Aqui para o pessoal da zona sul de Teresina Que nós estamos chegando aí, gente Nós estamos chegando com a taça das comunidades Para abranger toda a Teresina E só faltou alguns campos aí de vocês Mas nós estamos chegando aí, viu Beleza, então só lembrando Beto Que a taça das comunidades Beto 69 Termina amanhã a partir das 17 horas Aqui no estádio municipal em Dolfo Monteiro Com o jogo Planalto E a equipe do Aliança Mas já terminou com aquele gostinho de quero mais E aqui o nosso querido Bicudo Já está dando uma boa notícia Que a região sul também vai entrar Na segunda versão Na segunda temporada É verdade Nós não tivemos núcleos por lá Não tivemos alguns campos ali Porque vocês sabem as dificuldades Que tem para você arrumar os campos em Teresina Aproveito o momento também Para agradecer aqui a Semel Por ter nos cedido esses espaços E também convidar a todos Para que estejam presentes amanhã Aqui nessa linda praça E tem também a preliminar Entre a equipe também do Planalto Uruguai Sub-11 E Leonel A equipe do Leonel Que é da zona norte de Teresina De novo integrando A cidade de Teresina A zona leste e a zona norte de Teresina Olha, tá aí A grande final da taça Das comunidades Beto 69 Acontece com os dois clubes Da região leste da capital Piauí E vale lembrar Com um nível técnico Altíssimo E a TV Antena 10 Vai estar cobrindo ao vivo Levando todas as emoções do jogo E o bom da história Que você vai vir aqui Para o Lindolfo Monteiro Não vai pagar para entrar Vai ter um grande jogo de futebol Entre essas duas equipes E com a pele de apremiação Bicudo Isso São 10 mil em prêmios Né Dividido aí Para campeão Vice E também os destaques Da competição É uma competição Para ser o primeiro ano Já chegou Chegou abafando Com essa premiação De 10 mil E aí também Nós queremos Aqui dizer para vocês Que amanhã Verá aqui Alguns sorteios Também Quem vier aqui Ao campo Prestigiar Essa grande partida De futebol Vai também Ter direito A concorrer A os brindes Que são dados Exatamente Pela organização Da competição E seus patrocinadores Beleza Então tá aí O campo Do estádio Vamos encarar aqui A chuva Com o repórter cinematográfico Breno Santos Se o cara tem Santos No sobrenome Esse é fera É o nosso querido Breno Vou aqui seguir junto com você Vamos entrar aqui no gramado Onde a bola vai rolar amanhã Para Planalto e Aliança Decisão da Taça das Comunidades Beto 69 Olha o palco Como disse agora há pouco O Bicudo está sendo abençoado Por Deus Por essa bela chuva que cai Deu uma amenizada aqui Para a gente fazer essa passagem No gramado No local Onde acontece essa final Da Taça das Comunidades Beto 69 Beto amanhã Estarei na renda desse jogo Ao lado de Jota Araújo Com as reportagens da Jade E do nosso querido Vitor Melo Que está entregue Do apartamento médico Mas vai melhorar Para que amanhã possa estar Tudo certinho para o jogo Vou ficando por aqui Beto Trazendo e levando as informações Da Taça das Comunidades Beto 69 Amanhã tem final A partir das 17 horas E nós esperamos por você Taça das Comunidades Beto 69 Aqui na TV Antena 10 Eu retorno aos estúdios É com você Beto Ô Sidney Ô Sidney Pelo amor de Deus Sai daí Tá chovendo Tua imunidade tá baixa Tu pega essa chuva Aí vai pegar gripe Amanhã pra narrar o jogo Sai daí meu filho Tá pegando lá a chuva Rapaz Deixa comigo Fica desafiando a natureza Pegando pingo de chuva Amanhã tá com a garganta ruim Sai daí Sai Ô meu Deus do céu